E fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez os melhores Crafts da nova caixa do CSGO E o último Craft é o melhor de todos, porque tem 4 adesivos Rocks Olo de 2022 e uma nova skin, tá sensacional Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena Agora temos o K-Drop Uou, que boa Ah, ah, aaaaaa K-Drop, skin caro é mais simples do que pensas Então sem muita enrolação, vamos para os Crafts Antes, muita gente me pergunta como que eu faço pra inspecionar skins do CS e tal Vou deixar um vídeo indicado aí, dessa forma vocês podem aprender E vamos que vamos, tô aqui já no serverzinho onde eu posso gerar as skins Eu esperei alguns dias desde que a caixa do Recuo foi lançada pra aparecerem vários Crafts E eu acho que vai aparecer muito Craft ainda com a USP Printstream Acho que ela vai ser a vencedora em questão de quantidade de Crafts E também temos muito Crafts já com AK Ice Cooled Eu gostei demais dessa AK, muita gente falou que ela parece com Valorant e tal De qualquer forma, ela tem duas cores aqui muito boas pra adesivos holográficos Que geralmente passam aí do verde pro azul, né Muitos adesivos holográficos tem essa combinação, esse degradê Então já vamos começar com o primeiro Craft que chamou muita atenção da galera na internet Que é AK Ice Cooled com Luminosity Game Holográfico Columbus 2016 Se liga só, mano, combinou demais É exatamente o que eu falei, ó, o degradê do adesivo ele vai do azul pro verde E exatamente o azul e o verde dessa AK Ó, vamos olhar aqui dentro do jogo, mano Nossa, ficou sensacional Se liga só, conforme a gente vai indo da esquerda pra direita ou da direita pra esquerda De cima pra baixo, mano, eu quero essa AK no inventário Eu quero esse Craft em específico Ficou muito, muito, muito bom, mano O cara que pensou isso, na verdade mais de um cara já craftou, né Mandou demais, velho Porque realmente os adesivos da LG de Columbo 2016 holográfico Tem exatamente esse verde e azul da AK 47, né, mano Se liga só, parece que a AK foi feita pelos adesivos Ou então os adesivos foram feitas pra essa AK Ficou muito top, nota 10 E teve um segundo craft que chamou muito a minha atenção na nova AK Que é com dignitas holográfico, cara Não é o Katowice 2014, né Porque a gente estaria falando de um adesivo de 80 mil reais É o de Columbo 2014 Que é o adesivo mais próximo que tem, assim, do Katowice E olhando dentro do CS Isso aqui ficou sensacional, cara Olha esse combo, olha esse combo, olha esse kit Você tá doido, velho Por que que dá muito certo? A gente repara que, ó, o degradê do olho do dignitas Ele vai exatamente do azul pra um verde, mano Não, olha isso parado do jeito que tá Essa skin aqui ficou a mais, velho Acho que ficou ainda melhor que a Luminosity Game Apesar de ter outras cores aqui, né O rosa, o dourado, o laranja e tal O verde e o azul Na hora que chega do verde e no azul aqui nessa AK Fica muito louco, mano Muito louco mesmo, cara Claro, eu queria muito ver esse craft aqui Com os quatro dignitas holográficos de Katowice 2014 Pode ser que aconteça Mas aí a gente estaria falando de um craft de aproximadamente 320 mil reais Pode ser que aconteça? Pode ser Combina Combina Mas não sei se ninguém vai ter coragem de fazer isso não, velho Na moral, mano Tem que ter muita coragem Porque, primeiramente Não é uma skin covert Essa AK-47 não veio na categoria vermelha O que, na minha opinião, foi um erro Ela devia estar no lugar da Alpe, cara Se vocês me perguntassem sinceramente Eu acho que a AK é maior que a Alpe, velho Sei lá Então, por não ser uma skin vermelha, né Uma skin covert Eu desconfio que não vão rolar crafts muito insanos Tipo esse daqui Mas a gente pode analisar aqui E passar vontade, né, mano Pode ser que aconteça também, cara Alguém pegar essa AK em StatTrak com float muito baixo E fazer esse craft aqui E pra terminar, vai Porque essa AK ficou muito boa com vários adesivos Mais um craftzinho com a nova AK-47 Dessa vez o Cloud9 Olo de 2022 O adesivinho entre os holográficos de time aí Mais queridinho de todos, velho E ficou muito maneiro também Exatamente porque tem esse degradê Que vai do verde pro azul, cara Olha isso Essa daqui tá muito boa também, velho Eu fiquei bem em dúvida se eu gostei mais Dessa daqui Ou da primeira com o adesivo da Luminosity Game, velho Essa daqui, pra mim, tá muito irada também Não tem só o holográfico verde e azul Também tem ali um pouco de rosa Roxo Então assim, dá um a mais na skin realmente Mano, tá muito top esse craft E eu acho que o craft campeão Em questão de quantos adesivos foram colados Nessas novas skins até agora Foi a nova AK com o Cloud9 Glitter Muitos crafts desse aqui rolaram Eu acho que a galera gostou bastante dessa combinação Eu acho que os dois adesivos principais aí Ficam meio apagados e tal Mas é meio que essa ideia, né Bom, agora vamos analisar um craft muito estranho Que aconteceu com a nova P250 Vídeos Logo no dia do lançamento da caixa O cara fez isso, velho Eu acho que ficou bom Ficou, tipo assim Uma saturação a mais Uma informação gigantesca de cores, né Ele colocou Virtus Pro, Vox, Navi e Flipside, né Todos holográficos de Cato 2015, mano O Vox sendo o adesivo mais caro dessa coleção Sei lá, velho Sei lá, mano Acho que o cara teve um derrame aqui Meu trabalho aqui é mostrar os crafts que foram feitos, né E especular crafts futuros Então, pô, não sei, velho Não sei Quase não dá pra ver ali os adesivos, tá ligado Eu acho que eles ficaram um pouco em evidência Já que essa P250 já é uma explosão de cores, né Mas não ficou ruim Não ficou ruim Dependendo do jeito que você olha aqui Tem um contraste um pouco mais interessante dos adesivos e tal Mas, mano, fica muito bom E quando eu vi essa nova SG Eu tinha certeza que ia rolar esse craft aqui 4 Imperial Que realmente ficou muito top, né Se essa arma não tivesse fraca Eu acho que iria rolar muito craft desse Mas como essa arma não tá sendo muito utilizada e tal Eu acho que poucas pessoas vão craftar Mais pelo meme, né De ter uma skin diferente assim e tal Mas pouco utilizada realmente No CSGO competitivo no momento Mas que ficou um craft insano Ficou Eu queria que alguém tivesse feito esse craft aqui com o Imperial Holografo Mas ninguém fez ainda Portanto, vamos fazer nós mesmos aqui Aí, ó Olha só Eu acho que fica ainda mais top Com o adesivo holo, mano Combinou ainda mais Pode ser que aconteça Eu acho que é bem possível Alguém fazer esse craft Como também é bem possível Essa arma voltar a ser utilizada, né Caso ela receba um certo buffzinho aí e tal Mas realmente a capa é muito forte Comparado com a SG Já a nova Alp Chromatic Aberration Recebeu um craft que eu achei bem bacana Um adesivo que combinou demais com as cores da AWP Que é esse No Pets Olo Um adesivo que até então eu desconhecia da sua existência Só que olhando aqui Ficou sensacional junto com a AWP Acho que agora sim Essa AWP me encantou um pouco mais Ó, vamos analisar aqui Esse adesivo parece que ele não tem muitos efeitos holográficos Só a partezinha do meio ali do adesivo Mas ficou muito top, mano Sem mancada Gostei demais Agora sim eu gostei dessa AWP Se eu tivesse uma dessa Eu iria colar ou esse adesivo Ou um outro craft que eu acho que vai ser feito também Que é esse adesivo aqui London Conspiracy Cologne 2014 Tem as cores aqui bem parecidas Ó, se a gente ver aqui o efeito Olo que ele faz, mano Chega num rosa bem parecido com o rosa da AWP Fica bem top E outro que eu tenho certeza que vai rolar Acho que ninguém fez ainda Mas tem gente que já tá planejando É o Miami Tier 6, né velho Esse adesivo aqui Na hora que a AWP foi lançada Eu pensei nele Combinou demais, né Minha cabeça já combinava Em game Combinou mais ainda, velho Se liga só Como é que dá uma mais aí Pra skin nova da AWP E agora chegamos com o craft dela A nova USP Pinstream Cara, o último craft que eu vou mostrar É sensacional Mas vamos começar com esse Que eu tenho certeza que muita gente vai fazer O Cloud9 Olo Ficou muito bom na AK E óbvio que ficou muito bom aqui na USP, né velho Se liga só Gostei, 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 mano Eu não sei ainda qual adesivo que eu vou aplicar na minha USP Pinstream Se eu vou aplicar algum ou não Mas eu tenho certeza que eu vou ter uma USP dessa Tô esperando o preço dela se estabilizar E olha só O Cloud9 Olo é uma boa opção Outra ótima opção É o adesivo da G2 Olha esse daqui, mano Esse aqui é o destoque da home 2.1 craft que já foi feito Ficou irado demais Eu acho que esse daqui fica ainda mais top Do que o adesivo da Cloud9 A galera já cola bastante G2 Em skins Pinstream, né A M4 A Desert Eagle E claro que isso tá acontecendo também Na nova USP Pinstream Essa daqui ficou ainda melhor, mano Olha isso, velho Gostei demais do G2 holográfico Próximo craft que a gente vai ver É uma doideira a parte Só que ficou sensacional Teve um cara, um colecionador Que já teve a coragem de aplicar 4 rocks Olo em uma skin E foi a USP Pinstream, mano Só lembrando Esse adesivo está custando hoje 300 reais Então esse craft custou 1.200 pila Conheçam a USP Pinstream mais cara do momento, velho Nossa, o cara fez isso mesmo, mano Ele pegou uma USP Pinstream StatTrak Infelizmente Ele pegou uma Minimal Wear Eu não sei por que ele não pegou Uma Factor New Mas tudo bem Vamos relevar isso E vamos analisar esse adesivo na USP Pinstream Cara, realmente esse rocks está a mais, velho Além dele ter o kanji japonês, né Que é um dos motivos dele ter valorizado muito O efeito holo desse adesivo Está fantástico, velho É sem dúvidas o adesivo de 2022 Com o melhor efeito holográfico, mano E ficou muito foda esse craft aqui Eu gerei ela sem StatTrak Na verdade ele botou com StatTrak Mas tudo bem Só pra gente conseguir ter noção aqui Eu não sei se mais gente vai ter a coragem De gastar 1.200 conto Numa USP Pinstream Pensando que esse adesivo pode valorizar ainda mais O estátua mesmo do dobro Quando acabarem os descontos das capas Mas, nossa, na boa, velho Top demais Essa USP aqui, mano O cara tem, na minha opinião, hoje A USP Pinstream mais bela do jogo E a USP Pinstream é a mais bela do jogo Então ele provavelmente tem a USP mais top Que tem no CSGO Ficou muito foda esse craft Na moral, na moral Eu vou adicionar esse cara aqui, velho Na hora que ele quiser vender Eu vou estar aqui esperando Porque ficou muito bom, mano Qual desses crafts foi o seu favorito? Deixa um comentário aí pra mim E deixa um like se você quer A parte 2 desse vídeo Com mais crafts que foram feitos Tamo junto A gente se vê na próxima Falou!